Balada do Bucato Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha is pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha is pela balada do boteco Parararará, parra de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar nem falar Parararará, chegou sua vez É que tá comigo, hashtag chupa vez Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar nem falar Parararará